Hoje eu tô recebendo meu amigo Caian Rangel, ele é figurinista, ele arrasa nas produções de carnaval e ele tá fazendo máscaras personalizadas que tem uma ação social envolvida aí. Muito bem-vindo à redação do Fino, Caian. Obrigado. Nossa, cabelo rosa, gostei, hein? Foi brincando na quarentena, né? Tive todas as cores, tive rabos, cabelos loiros, amarelos, brancos. Arrasou. E agora tá nessa aí. Você é super linkado com o carnaval, você é figurinista, aderecista. Como é que foi? Como é que foi o seu início nesse processo de trabalhar com carnaval? Cara, o meu rolê com carnaval foi desde sempre. Sempre gostei muito de carnaval, sempre acompanhei muito, mesmo morando no interior de Minas. Eu via pela TV, acompanhava pela TV e o carnaval de Sapucaí, eu gostava muito, sempre gostei muito. E vendo minhas primas, meus primos, vivendo isso, isso foi muito automático na minha vida. Eu sempre, eu cresci nesse universo de carnaval e brincando de carnaval. E pra mim eu não via a hora de ter a idade de poder participar de carnaval, de estar no carnaval do Rio. E muito, muito rápido eu cheguei nas escolas de samba, estive na Unísio da Tijuca, Mangueira, São Clemente, Salgueiro. Estive em algumas escolas. Estive em algumas escolas, você estava sendo destaque. O rolê meu era desfilar, eu queria estar desfilando. E aí você mesmo criava suas roupas? Eu tenho um primo mais velho do que eu, que também gosta muito de carnaval, que sempre foi destaque desde que eu era criança. Então eu tive a porta muito aberta. Você destaque, só pra quem não tá entendendo, é tipo assim, teu carro alegórico, que você tá lá em algum lugar, assim, de destaque, aparecendo na televisão, na transmissão. O destaque é aquela fantasia com o maior peso de cima do carro, é a fantasia principal do carro. E eu tive em abri-alas, passei por várias escolas. Então, pelo João ter essa vivência de carnaval, eu tive a porta aberta muito fácil. Então eu fui destaque por um tempo, fiz as minhas fantasias, porque o meu rolê era brincar de confeccionar a fantasia. E daí, passou um tempo, eu vi que tava cansativo, eu não queria mais estar naquele posto de destaque, mas queria estar envolvido. E quando eu percebi, eu estava fazendo pra outras pessoas, e fazendo por diversão, e vivendo disso. Fazendo produções, adereços, figurino. E aí rápido eu fui pra Globo, porque me pediram adereço, eu já tava fazendo adereço pra Globo, pra séries, novelas. Editorial de foto, customização de roupa, e aí eu já tava na loucura do figurino, né? Que é uma coisa que me encanta. Então, gente, agora em 2020, nesse carnaval, a gente postou uma matéria de uma marca que você criou, que é a Fua, que começou a produzir calças personalizadas, com muito brilho, muito paetê, e que foi um estouro, né? Bombou super, Rui. O paetê foi uma coisa que eu sempre gostei, sempre gostei de brilho, e eu sempre usei paetê. E os amigos viam e falavam, eu quero, de onde é? Não, fui eu que fiz. Pô, faz uma pra mim, faz uma pra mim. E aí eu, o Jorge Badauê, né? Do Sereias, um amigo meu, e o Felipe, um outro amigo. Do Sereias da Guanabara, que é um bloco de carnaval bafo aqui do Rio. Daqui do Rio, é. É, a gente usa muito paetê, né? Não só no carnaval, a gente usa o paetê, e as pessoas perguntando de onde eram as roupas, eram, nossa, a gente que fazia, eu que fazia as roupas. Então você é super aquele homem prendado, que vai pra máquina de costura, que pega a linha, que pega a agulha e faz tudo. E eu sou da época que não existia paetê igual a gente compra hoje, né? Vamos comprar paetê de metro? A gente tinha que pôr paetê por paetê, na linha. Nossa, gente, é muita vocação, muita vocação pra fazer. É super artesanal mesmo. E aí as pessoas pedindo muito, quando a gente viu, a gente tava vendendo. E aí com o carnaval, o crescimento do carnaval de rua no Rio, né? Que eu acho que a gente viveu um, acho que nunca teve um carnaval tão grande igual teve esse ano. A gente fez a Fuá e foi um sucesso, a gente vendeu muito mais que a gente imaginava. O carnaval, que a gente ama carnaval, a gente não viveu, a gente não brincou o carnaval, que foi um carnaval de muito trabalho e foi um sucesso. Mas que bom, né? Vocês deram super certo com o produto que vocês queriam fazer acontecer ali. A princípio a gente ia fazer pela internet, pelo Instagram, mas logo a gente teve que abrir uma loja num shopping. A gente tava num shopping aqui do Rio, aqui da Zona Sul. A gente teve a loja, a gente fazendo feira, porque a gente não conseguiu administrar. A gente não tava preparado pra essa venda online, né? Pra demanda que você recebeu de pedidos, né? E foi no Brasil inteiro, até pra fora a gente mandou. Poxa, que legal. E aí, depois desse carnaval dos sonhos, super bombado, veio a pandemia. Veio a pandemia. Pá, tudo parou. E aí, como é que você se repensou nessa pandemia? Como é que foi assim pra vocês? O que você fez com a loja de shopping, na verdade? Teve que fechar? A gente montou essa loja temporária, né? Seria só pra carnaval. A gente fechou na sexta-feira, antes do carnaval. Tipo aquelas lojas de árvores de Natal, que funciona só em dezembro. Essa foi só pro mês, pra temporada de carnaval. E aí, a gente já tinha fechado. Foi uns 15 dias, eu acho, né? A pandemia, depois do carnaval. Já é uma época, como eu trabalho muito com carnaval, é uma época que eu paro, eu tiro aí uns 40, 50 dias, essa época. E aí, a pandemia veio junto. E no processo de pandemia, eu tava muito assustado com tudo isso, né? E tentando colaborar de alguma forma. Como que eu vou colaborar com isso tudo que a gente tá vivendo? E aí, eu comecei a fazer, a confeccionar máscaras pra doação. Máscaras simples, né? Dessas de tecido que todo mundo tá usando. E agora, há pouco tempo atrás, com a reabertura das coisas, a flexibil... como é que fala? Flexibilização. A flexibilização. É uma palavra difícil mesmo. Da... né? Das coisas. Eu fiz uns kits com algumas máscaras legais. Tem a minha identidade de brilho, de estampa, com sobra de material que eu tinha, resto de carnaval, pra mandar pra amigos e clientes e fornecedores, pessoas que trabalham comigo, esse kit. E daí, começou a aparecer pedido, as pessoas que viram com as pessoas e me pedindo, vende, não vende. E aí, eu decidi fazer essa ação das máscaras pra venda. Pode pegar ela aqui? Pode. Ele trouxe alguns exemplos aqui, gente. Essa aqui, inclusive, é minha, hein? Vou até botar aqui pra vocês terem. E são algumas máscaras feitas com sobra de material que a gente tem, que é o que a gente usa aí pra fazer figurinha, fazer carnaval. São essas máscaras. Eu amei. Elas são super coloridas, super divertidas. São super coloridas, divertidas, estampadas. A maioria delas tem brilho, né? Porque pra ET sempre tem que estar. Uhum. Né? E aí, a gente começou... E esse aproveitou tudo que tinha lá, jogado num cantinho, pra reciclar e fazer essas máscaras. Reciclar tudo, esse material. Só elástico que a gente teve que comprar, porque elástico não é tão fácil da gente reaproveitar. E aí, a gente tá com uma ação. A gente tá vendendo, tô vendendo pelo Instagram agora. E a cada máscara vendida é uma daquela basiquinha, que tá aí por algum lugar, que a gente perdeu ela. Na verdade, a basiquinha é o tecido aqui, sem esse brilho todo que você tá colocando na parte externa. Dessas que a gente vê em todo lugar é que a gente vai pra doação, pra pessoas em condições de rua, situações de rua. Gente, a máscara hoje é um item obrigatório, até por lei, em todo o território nacional. Praticamente, acho que todas as cidades, não sei se é uma lei agora nacional, mas assim, no Rio de Janeiro, por exemplo, máscara é obrigatória. Então, é natural que as pessoas comecem a customizar as suas máscaras, até porque é um item que você vai usar, que faz parte do seu dia a dia, da sua roupa. Você quer se expressar, inclusive, através das máscaras. Mas é muito bacana você pensar nesse lado social, tipo assim, pô, compra uma máscara, mas tô ajudando alguém que não tem condição de comprar uma máscara. É, porque a gente tem que se proteger, né? A gente tem que estar protegido e protegendo, a gente se protege, protege o próximo e é importante a gente colaborar neste momento, né? Eu acho que é um momento muito difícil que a gente tá vivendo, complicado, que pensar só na gente não é legal, né? Eu acho que não é a hora. Então, quem quiser mandar pra você um inbox, tem várias possibilidades de máscaras coloridas e você vai tá mandando pra qualquer lugar do mundo, né? Mandando pra qualquer lugar, em quantidade, como quiser. Algumas lojas já estão comprando pra revenda, mas sempre com esse gancho social, né? Da gente tá pra cada máscara que sai lá da minha casa, outra vai pra doação. Pô, muito bacana. 2021, a gente tem a iminência do carnaval ser cancelado. Você que é um cara que vive de carnaval, né? Porque, enfim, provavelmente boa parte da sua receita, do seu faturamento é naquela temporada. Como é que você tá se repensando? Cara, é preocupante que a gente não sabe o que vai ser. Por mais que tenha, eu não me sinto confortável pra estar vivendo um carnaval. Eu acho que não é o momento. Acredito que não vá ter. Tô buscando outros meios, né? A gente já tá trabalhando com pré-produção de televisão, de teatro, que também é um ramo que acontece pra mim. E tentando focar nisso, reestruturando as coisas, reinventando com a situação, né? Porque eu acho que mais que tenha carnaval, não vai ser. Aquele carnaval que a gente tá acostumado, eu acho que não existe, né? A gente, então, está na expectativa dessa vacina maravilhosa, que vai ser, assim, um carnaval essa fila da vacina, né? Porque todo mundo vai estar querendo tomar a vacina no primeiro minuto que puder. Fazer bloquinho num postinho, né? Exatamente. Todo mundo na porta do posto de saúde pra tomar a vacina. Enfim, gente, eu quero agradecer a Kayan, que veio aqui bater um papo com a gente na redação do Fino. Eu ganhei a minha máscara maravilhosa, pra eu poder me proteger quando estiver por aí. E é isso, a gente segue na torcida pra que tudo dê certo. A gente volte logo, assim que possível, e você arrasa e continue arrasando nas suas produções. Vamos lá, vamos que as coisas vão dar certo. Rapidinho, aí a gente vai estar com tudo, com o nosso novo normal, né? A gente vai estar com tudo, com o nosso novo normal.